Um dos vídeos mais vistos aqui do canal André Carpano seria sobre o cantor megastar da música gospel, Astro, e também pastor sobrenatural, Kleber Lucas. Sem querer ofender ou denegrir a imagem dele, vamos novamente tocar, digamos que, no assunto Kleber Lucas. Então, nessa playlist que não é nenhum top top, mas sempre enumera os causos da labareda, eu venho vos trazer... Cinco fatos sobre Kleber Lucas, da labareda sobrenatural. Primeiren! Kleber Lucas é carioca! Acreditem ou não, Kleber Lucas quer queira ou não, por coincidência deste mundo, né? Nasceu justamente na cidade mais polêmica do momento, é São Gonçalo, no dia 23 de junho do ano de 1968. Porém, segundo informações, foi registrado somente no dia posterior. Sabia não? Uma coisa que é muito característica em sua biografia e o que está na internet seria o fato da sua infância. De acordo com informações, ele foi uma criança, digamos que, raiz. Isso mesmo, uma criança raiz. Porque, assim, nós vemos que, com todo respeito, né, mas algumas crianças atualmente são meio Nutella, né? Não brincam na rua, não saem, não tem aquela coisa de improvisar. Já com Kleber Lucas, pelo fato de nascer e viver a sua infância em, digamos que, uma periferia, ele teve que aprender a lidar com tudo isso. E foi totalmente dependente de sua criatividade, ao ponto de ter que criar os próprios brinquedos. Como, por exemplo, ele criar a própria bola que ele jogava futebol. A famigerada bola de meia. E isso foi um marco em sua vida. A sua infância estimulada. Ou seja, totalmente improvisada. Segundam sua conversão! Embora algumas pessoas não tenham ele como alguém convertido, Na sua mesma biografia que aparece na internet, ou seja, no Wikipedia, Kleber Lucas se converteu no ano de 1985. No ano de 1985, Kleber Lucas se converteu ao cristianismo através de um grupo de jovens da igreja Nova Vida de Icaraí. Os quais faziam um trabalho de evangelismo nas ruas com música. A igreja Nova Vida, por ter sido fundada por um músico, o bispo Robert McAllister, Influenciou muito a geração de cristãos que estavam surgindo do Rio de Janeiro através da música. E foi exatamente nesse mesmo grupo de jovens aonde Kleber Lucas desenvolveu o interesse pelo ministério. O grupo cresceu muito, novos músicos chegaram e a igreja decidiu formar um coral. Já Kleber Lucas foi convidado para participar do mesmo. Seu amadurecimento e discipulado foi realizado na igreja cristã apostólica em Icaraíno, lá em Niterói. Pastoreado, então, pelo reverendo Dr. Luciano Vilaça. Kleber hoje é pastor sênio e junto com a sua ex-esposa foram fundadores da igreja Batista Sou, localizadas no bairro da Barra da Tijuca e Laranjeiras. Terceiro, o início e notoriedade nacional. Bom, essa história aqui é um pouco longa, eu vou resumir o máximo possível e tentar contar ela em dois passos para ficar mais claro. Bom, como no tópico anterior eu já falei sobre a relação dele com a música, digamos que no momento da sua conversão, esse foi o seu primeiro passo, quando ele começou a fazer parte de um coral lá da sua primeira igreja. Depois disso, Kleber Lucas mudou-se então para Goiânia, onde acabou fazendo que parte de um outro ministério cerca de nove anos. Agora, o segundo passo. No ano de 1995, ele acabou deixando de fazer parte desse grupo, desse coral, a qual ele cantava lá da sua primeira igreja, que seria o grupo Koinonia ou Koinonia, não sei como se pronuncia isso, mas vamos dizer Koinonia. E por lá, nesse período, podemos assim dizer, ele acabou gravando então o seu primeiro disco. No ano de 1996, ele gravou o disco Rendei Graças, um projeto independente e autoral com algumas músicas antes gravadas pelo grupo Koinonia e outras músicas também inéditas. Já no seu segundo disco, no final de 1997, Kleber Lucas volta para o Rio de Janeiro e acaba conhecendo o presidente da gravadora MK Music. E o meu maior prazer foi então lançado no ano de 1998, alcançando o disco de ouro a qual colocou Kleber Lucas nas paradas radiofônicas em todo o Brasil. Mas peraí que ainda existe um terceiro disco nessa brincadeira. E quarto também. Já o disco Deus Cuida de Mim foi lançado no ano de 1999 e produzido pelo Rogério Vieira. Porém, o álbum Aos Pés da Cruz foi lançado já no ano de 2001. Quartam! Os Casamentos! Pois bem, eu sei que muitos de vocês estavam aguardando muito por esse momento. E eu vou trazer aqui algumas informações. Diante de mão, eu quero avisar a todo mundo que nem tudo sobre Kleber Lucas está na internet. E lógico, a gente não vai também entrar muito na intimidade do cantor. Como, por exemplo, a sua primeira esposa. Não existe na internet nenhum relato de quem ela seja, qual o nome dela, nem qual o período que eles passaram juntos. Porém, a sua segunda esposa, que seria Luciana Costa, viveu com ele até o ano de 2008. Procurei também na internet alguma coisa que viesse contar o porquê do término do seu relacionamento e não tenho uma informação concreta sobre isso, nem o tempo que eles passaram juntos. Somente que acabou no ano de 2008. Já a sua terceira esposa, que seria a Daniela Favoto, eu tenho que olhar na colinha nem porque toda vez eu erro o nome dela. Ele, então, teve a sua união no ano de 2012. Separados desde 2008, Luciana Costa e Kleber Lucas seriam, então, pais de dois filhos. No dia 21 de dezembro do ano de 2012, o pastor e cantor megastar Kleber Lucas se casou com Daniela Favato, a ex-esposa, então, do jogador Romário. Ambos são divorciados e o relacionamento não é bem visto entre alguns evangélicos. A ex-mulher de Kleber Lucas, a Luciana Costa, era parceira do cantor nas composições das músicas e muito querida entre os fãs do pastor sobrenatural. Mas, peraí, a questão do término do seu terceiro casamento também deu um bafafá lascado. Diga-se de passagem que a união que eles tiveram cerca de oito anos, sendo que cinco deles foi dirigindo uma instituição, ou seja, pastoreando uma igreja, acabou por terminar há poucos dias atrás. Segundo o que rola nos portais de notícias, nos bastidores, Kleber Lucas teria se envolvido com uma outra pessoa, tido uma espécie de um romance, sei lá, uma flertação, um affair. Hoje tá aperfeiçado, né? O tal do affair, né? Teve lá um enrosco com alguém e acabou meio que, né, num, assim... Ela descobrindo, perdoou, mas depois ele não quis mais ela. Foi um balaio de gato lascado. O relacionamento, infelizmente, acabou. Ela, em suas redes sociais, acabou confessando que não ia nada bem e Kleber Lucas acabou terminando com tudo. Isso daí ela acabou relatando algumas coisas aí, uns quebra-pau que tiveram. E nisso, algumas pessoas até se desligaram do ministério e seguiram junto com ela. Quinta, o projeto sobrenatural. Pois bem, você pensava que eu não ia falar alguma labareda a mais, alguma polêmica a mais, ou algo mirabolante? Você está redondamente enganado, meu querido Malafayete e Urdiano. Tem sim, sempre tem uma coisinha dessa do tipo, não escapa. A ex-esposa, então, do pastor e cantor Megistar da música gospel, Kleber Lucas, a Daniela Favato, teóloga e pedagoga, criou um projeto chamado Mulher de Deus Congida e Rasgada, voltado, então, ao incentivo da prática de exercícios. O pior de tudo que para essa campanha maluca, mirabolante que ela criou, não sei nem dizer se isso é campanha ou sei lá o que seja, ela dizia que o nome Ungida porque era algo de Deus e eram todas mulheres abençoadas. E o fato de dizer Rasgada, Riscada, é porque é uma gíria maromba. E olha, acreditem ou não, durante essa campanha, esse projeto, sei lá, não sei nem como definir isso daí, por incrível que pareça, conseguiram fundar o mesmo com apenas 64 fiéis adotando a esse estilo de campanha. Eu não sei nem como definir isso, tinha 64 mulheres emblemadas nesse negócio aí de malhar para Jesus. Eu nunca vi isso na vida. Rapaz, é um negócio tão aperfeiçado, mas tão aperfeiçado que eu, olha, eu prefiro nem comentar muito porque é perigoso até eu blasfemar. Mas no fundo, no fundo, nós vemos aquela coisa, né? A pessoa entra numa campanha com um propósito financeiro, tinha um acompanhamento de uma nutricionista pelo nome de Renata Miranda, então você vê que quer queira ou não é porque rolava isso daqui, como o propósito da maioria das instituições pilantrópicas. É uma coisa, assim, chocante mesmo, né? É, realmente. Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou esse conteúdo até aqui. Mas e aí, eu quero saber o que você acha sobre esses 5 fatos de Kleber Lucas. Merece uma parte 2? Não merece? O que você acha que eu devo trazer outros 5 fatos e algum outro megastar da música gospel ou pastor sobrenatural? Deixa nos comentários aí qual a sua indicação. Se você quer ver algum tipo de vídeo, deixa nos comentários aí. Normalmente, agradeço de coração a presença de todos. Deixe aquele like maroto, sua opinião e compartilhamento. E até uma próxima. Eu sou Nazareno, assim nos permitir. E eu? Eu vou profetizar, aquele que tá morto vai ressuscitar. Vejo um homem diferente no meio da festa.